Vamos estar colocando aqui um controlador de terra que muita gente caça calcário para comprar em todo lugar que você vai achar então para você utilizar para controlar a sua terra vamos estar utilizando aqui cinzas, cinza de queimada e se você não é inscrito no canal então inscreva-se e não perca tempo e também se não está ativado o sininho ative-se o sininho para que você venha receber as notificações de novos vídeos olha só a gente fez a queimada de uma madeira essas madeiras vai queimando e vai sobrando essa cinza aqui isso é ótimo é um ótimo controlador de terra você pode estar jogando nas suas plantas essas cinzas aqui nas suas plantas para controlar o seu solo isso é ótimo ela está misturada aqui com um pouquinho de terra é melhor ainda a gente fez essa queimada aqui e vamos estar jogando aí sabe aonde? nos pés de jabuticaba para que ela venha a produzir bastante com 30 dias ela está bem controladinha essa terra então a gente faz assim jogando em todas as plantas olha aqui para vocês verem aqui isso aqui é cinza, cinza de queimada você não pode estar pegando a cinza que você queimou aí carne você não pode não pode ser aquela cinza de churrasqueira tem essa cinza que você fez qualquer queimada aí com madeira, com cisco e aí você vai estar utilizando ela no lugar do calcário porque não é todo lugar que tem o calcário então você utiliza essa cinza que ela é um ótimo controlador de terra aqui nesse pé de jabuticaba aqui vão estar controlando esse solo aqui com essas cinzas aqui aí já vai colocar aqui em média aqui de uns 2 litros mais ou menos de cada pé de jabuticaba uma pá dessa aqui é mais ou menos um litro e meio dessa forma assim tem um litro para um litro e meio mais ou menos você vai jogar ela dessa forma assim com 30 dias esse pé de jabuticaba aqui vai estar com o solo o pH dele vai estar bem controlado vai estar em média de 7 que é o que a planta necessita que a planta tem que estar com o solo nem ácido e também nem alcalino você tem que controlar então ele vai controlar ele para mais ou menos para um 7 que é o que a planta necessita e a jabuticaba começa a produzir e você vai ter sucesso aí na sua jabuticaba porque muitas pessoas aí estavam me perguntando por que que a jabuticaba dele não está produzindo mas pode ser que o solo está descontrolado você tem que controlar ele porque se você não controlar ela não recebe receber os nutrientes certinho aí dos adubos quando você coloca porque a cinza não é adubo mas sim é um controlador de terra é igual o calcário o calcário também não é adubo mas é um controlador de terra então quando você não encontra em qualquer lugar o calcário você utiliza cinzas que cinza você faz em qualquer lugar geralmente o solo brasileiro ele é muito ácido aí você tem que controlar ele para subir um pouquinho para que ele venha a ficar mais alcalino porque se você deixar ele muito ácido ele não vai produzir muito apesar que tem muitas plantas que necessita de um solo mais ácido um pouquinho mas não tão muito ácido mas como o solo brasileiro geralmente igual aqui onde a gente mora aqui nessa região o pH aqui em média de 3, 4 a gente tem que estar sempre colocando um controlador de solo para que ela venha a subir um pouquinho o pH a gente coloca esse controle de solo através de cinzas ou também de calcário mas como aqui não tem calcário a gente usa cinza aí ele sobe esse pH ele vai ficar em média de 7 que é a metade porque o pH a gente mede ele de 0 a 14 a metade ele fica neutro que é em 7 que é o que nós necessitamos aqui nas frutíferas que a gente produz aqui nessa região que é a média de 7 que é o ideal aqui para que essas frutíferas venham a produzir bastante que ela venha a receber esses nutrientes depois que você coloca o controle de terra aí ela vem receber melhor os adubos quando você adiciona depois de 30 dias então você deve fazer esse controle sempre aí no seu solo aqui a gente faz em média de 6 meses porque é muito ácido mesmo aqui o solo mas tem lugar aí que você pode estar utilizando aí a cada ano pode ser de ano em ano você faz esse controle de solo mas sempre tem que estar fazendo esse controle nunca jogue as cinzas também nas folhas porque você pode estar queimando as folhas e você coloca em média de 100 gramas a cada metro quadrado para cada planta você conta em média de 1 metro quadrado pesa mais ou menos 100 gramas e jogue aí no seu solo e jogue bastante água para que ele venha controlar não é necessário você jogar mais do que 100 gramas a cada metro quadrado aí você faz esse controle que vai dar certo aí que aí as suas plantas vão receber os nutrientes depois que você faz o controle desse solo depois de 30 dias olha só para vocês verem aqui as pencas do limão tai chi é só você fazer esse controle ele vem as pencas dessa forma assim estão novinhos ainda mas tem bastante fruto olha só em um galho só aqui dá para vocês observar aqui tem bastante fruto mesmo olha só você vai puxando aqui os galhos olha a produção aqui é o limão tai chi pensa em uma produção imensa que a gente tem aqui depois que a gente controla esse solo olha só faz isso aí para vocês verem se vocês não vão ter resultado controle de solo através das cinzas olha essa florada aqui só para você ver olha olha o tanto de limão olha aqui essas outras florzinhas bastante fruto mesmo é só você fazer esse controle aí que vai dar certo aí nas suas também olha aqui essa produção para vocês verem olha bastante fruto a jabuticaba acabou a safra agora na hora que ela vier daqui uns 30 dias ela vai vir bastante com vai vir bastante flores assim como esses pé de laranja que vocês estão vendo aqui que foi controlado aí com com cinzas que é um mineral que a gente faz aqui natural não tem química nenhuma a gente faz ele porque além de ficar mais barato é mais fácil de encontrar e além disso não custa nada a gente queimar o cisco e fazer aí esse controle de terra com a própria cinza que a gente utiliza aqui nesse solo então quando você coloca esse calcário nas suas plantas ela vem a produzir bastante porque o solo vai ficar bem controlado as raízes vai receber mais os nutrientes e vai enviar esses nutrientes para os frutos para as flores para o tronco tem bastante laranja mesmo a produção aqui é imensa os galhos aqui quase não aguentam de tanto fruto porque a gente faz aí porque a gente faz sempre o controle desse solo eu tirou aqui uma sacolinha de laranja aqui mas os pés aqui é carregado de laranja não só no pé de jabuticaba e de laranja mas qualquer outro tipo de frutífera você pode estar fazendo isso colocando cinzas colocando nos pés de frutíferas para que ela venha controlar e venha produzir bastante é 30 dias ela já começa a receber os nutrientes certinho porque vai controlar o seu solo e ela vai produzir bastante assim como esses aqui que vocês estão vendo bastante fruto mesmo então quando você faz esse controle de terra olha esse cacho de banana vou chegar aqui pertinho aqui só para vocês ver aqui o tamanho dessas bananas olha a grossura dela é linda olha olha que cacho de banana mais lindo quando você faz esse controle de terra você vai ter satisfação porque você vai ter produção na sua frutífera então não é só no jabuticaba na laranja em todos os tipos de frutífera você pode fazer esse controle de terra aqui de todas a gente faz isso olha só para vocês ver aí olha o tamanho desse cacho de banana pelo meu palmo aqui dá para vocês observar o tamanho dessa banana olha só a grossura muito lindo mesmo agora vou estar mostrando para vocês aí também a laranja olha esse pezinho de laranja pequenininho que eu vou estar mostrando para vocês e o tamanho dela só porque a gente faz esse controle de terra olha aqui para vocês ver aqui pequenininho esse pé de laranja e olha o tamanho dessas laranjas aqui pela palma da minha mão aqui dá para vocês observar isso aqui não é montagem não isso aqui é laranja mesmo olha o tamanho e aí que está verde ainda está verde mas se você fazer isso aí que a gente está mostrando você vai ter esses resultados aí nas suas frutíferas e aí Se inscreva no canal